. 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 Quem vai levar, quem vai levar, o primeiro de janeiro. Sesc Rio e você sempre. Alô galera de menor pipa aí, ó. Atenção a galera de menor pipa. Peraí que eu tô fazendo a minha. Ah, o cara tá fazendo a dele aqui, ó. Em pita é arte, vida é cultura. A pipa só com amor, trabalho e carinho se faz, hein. Vamos lá galera, galera de menor pipa, vai Max. Seguinte, menor pipa, julgamento agora. Eu dei meu troféu, deixei lá no carro. Tem troféu de menor pipa, ela está lá no carro. Eu não vi nenhuma menor pipa, ninguém falou nada. Correu, acabou. Vem cá, tem dois competindo. Só vocês dois. Não, é ele. Vem cá, ele, ele. Não, é ele só. Você não. Esse ele ganhou hoje, minha. É você? Só você, ó irmã? Só ele mesmo. Vamos, irmã, salva de palco pra vocês. Eeeeee! Não, não, não. Não, não. É sempre a mesma coisa. Isso vai subir? Sim. Tem que se liminar pro Jardim aí. É melhor. É, parceiro B. Não, não é melhor. Não, não. Não, não. Vamos resolver isso aí. É, galera aí. Vamos resolver isso aí. Agora é o seguinte. Até o da visão dali, ó. Caralho Trauma pispi É só pispi Tá legal Bonito, tem que estar atento Terceiro lugar E hoje na idade Terceiro lugar Mais uma cafeteira Galera, eu quero explicar o seguinte Mexe lá, mexe Terceiro lugar tem a cafeteira Que por acaso Que por acaso Se o pipeiro não quiser Por acaso Se por acaso O pipeiro não quiser a cafeteira Se quiser levar Uma resma de papel ali Variado pode levar Fica a cargo do pregui Terceiro lugar E hoje na idade É a pifa escorpião rei do Hernandes Cadê o Hernandes? Só de palma aí pro Hernandes Vai querer o que? Cafeteira? Cafeteira? Tá bom Não quer o troféu? Dá pra mim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai aí Hernandes O troféu é o Hernandes Aê Hernandes Leu o filhote Segundo lugar Ventilador e mais troféu Samba de palma pro Lagar Ô Lagar Você participou em tudo Grande Lagar aí Ó Tem que cair seu ventilador Ainda tem alguns troféus ali Não são muitos não Tem alguns Vou rodar com participação Terceiro lugar Primeiro lugar Primeiro lugar Originalidade É o grande palhaço Nubinho Palhaço Nubinho É o palhaço Nubinho Valeu Bonita Valeu Vou dar cambalhota não Que tá sujo aqui Vamos lá Outra categoria Agora Centroféu Atei Maranhão Raia vazada Valeu Valeu Atei Maranhão Era o seguinte Próximo festival É dia 10 de junho Ao lado da regional Na rua da regional Cadê? É Campo Grande Campo Grande Entrando ali Ao lado da rua da regional 10 de junho Se for de trem Soltar no Benjamin Se for de trem Soltar na estação Benjamin Isso Ou senão de carro Entra na rua Toma luar de galera É parceiro Calça arreada Albeda 17 Tem festival todos os domingos No meio de chupo Vamos lá Terceiro lugar Lagar Lagar de novo Lagar Nossa Ela é de seu Reloquite Vai ganhar Uma resma de papel Pô lagar De novo lagar Resma de papel Pode pegar aí lagar Ô gente Atenção Já Falou a sala de pomer Vai pô lagar Segundo lugar Tito da Dragote Segundo lugar Também Uma resma Também Uma resma De papel De seda E Troféu Primeiro lugar Raya Basada Para ganhar Cafeteira Vai para Campo Grande Para fazer pipa É Digimar É Digimar É Digimão É Digimão 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 Porque é irmão do Pokémon Galera Gostaria de agradecer a todos vocês aí a participação Obviamente ao Sesc Rio né Por ter aceito essa oportunidade aí Festival bacana Bonito Maranhão agora Maranhão Festival só não foi melhor porque o vento me ajudou Mas tudo bem Não vamos reclamar não Que choveu até sair e o festival aconteceu né Pessoal de Maranhão Depois a galera Espera que o campo puder dar aqui uma participação roda Depois a prevenção eu vou dar Se tiver aqui Terceiro lugar Lunitune F2 FD Cordeiro De novo É nós F Não é um grupo não É outro grupo Lunitune Maranhão Basada Quem é São vocês É uma resma Uma resma de papel de seda A galera que tá ganhando Show de bola galera É parceiro breve aqui Na Quinta Boa Vista Não é bom sem fogo é revoado aí Eu tô à exposição Quando eu chegar na Pepeu Tem dois pitbullzinhos lá É o Paulo e o Tiago Fala pra você a gente abrigado aí pela folha Pra ele saber que eu tô dando a folha tá Agradece lá na Pepeu tá Valeu, valeu, valeu Segundo lugar Vai ganhar também É uma resmação de papel Eeeh Vai fazer bocão aí É É Vai ganhar um cachorro também É Vai ganhar um cachorro aí É A dama e o dragão É nós A dama e o dragão Quem é o dragão aí Quem é o dragão? A dama e o dragão É Amonero Capanga Tudo bem? Tudo bem Tudo bem 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 E a pele ou bem trem A vez três Vamos lá Uma resma de A regência pesada pra você Ô Liquim Tô pai vai adorar essa resma Salva de palma pro Liquim Salva de palma Primeiro lugar Marco Paulo Oeste Bruno É você Bruno? Salva de palma aí Cafeteira Não Vamos lá Categoria Guarda que isso vai empurrar Guarda que isso vai empurrar Centropeia Eu vou chamar aqui o terceiro lugar É o dragão Chifruto Sério É Esses nomes estão estranhos Dragão Chifruto Corre É Dragão Chifruto É Cafeteira Falcão Aê Aê Obrigado Falcão Agora, olha o segundo lugar O último, a mesma coisa Dregão Mocudo Não paramos, não paramos O primeiro lugar É o Dregão Oriental do Lico Lico, pico, pico, pico Cadê ele? Equipe Lico, pico, pico, pico Galera, a gente precisa tá bravo Ó Não é esse não Aê Obrigadão, Lico Valeu, Lico Aê Vai pra Santa Cruz É, parceiro, Santa Cruz Vem a filma não perda 17 lá Isso aí, valeu Eu vou entregar agora aqui Um troféu De uma participação muito honrosa Pega aqui, pode me ajudar a votar Há anos participando Mas hoje eu venho dar o seu Seu prazer, sua satisfação Eu queria uma salva de palma Muito calorosa Pro grande amigo Val-min Cadê Valmin, sua equipe Cadê Valmin, sua equipe? Aqui, aqui, aqui Cadê Valmin? Valmin? Ele participou Esse etopeia Participou em beleza Não escreveu aqui Eu vou dar um troféu Eu trabalho em beleza dele Valmin, o único que eu posso te dar aqui É uma... Ah, Valmin, são dois Na sua equipe Dois a três Dez Dez Eu não tenho isso tudo Pera aí Isso tudo eu não tenho não Mas você merece Valmir Valmir, vamos lá É o que eles queriam É o que todo mundo quer Aquela blusinha esperta Gente, trouxe pipa beleza Trouxe pipa centopeia E vou dizer pra vocês Foi um homem que fez o contato com a Globo Já vou botar Vou dizer pra vocês Foi em função Graças do contato dele Que me deu o toque Então, gente Salva de palma de novo Calorosa pra esse homem aí Valmir É simples Mas de coração, tá Valmir? De coração Muito obrigado É verdade Parola É um cara Que eu gosto muito É aqui, Valmir Três camisas Valmir É uma reja Leva a reja E tem uma troféu Que ele tá correndo Tá aqui na minha mão Passa pra ele Passa pra ele Passa pra ele Obrigadão, Valmir Valmir Obrigada Valmir, Valmir Valmir Vou continuar Gente, já tem mais alguns troféus ali Eu devo ter umas flusas Vamos fazer o seguinte É a categoria agora Eu não vi Eu não vi Vira pra trás Vira pra trás Sai da força Não Valmir, obrigadão Valeu Valeu Obrigadão, gente Valmir, Valmir Categoria Eu já trouxe a sua pele Oi Oi Parou nada Eu vim hoje Porque eu trouxe a Globo Você mora lá em Bogu Você mora lá em Bogu, né? Não, eu moro aqui em A1 Eu só vim hoje Porque eu entrei em contato com a Globo E o pessoal vim aqui Aí eu tive que vir Olha só Pra ver teu vídeo Não, Beda17 é o aço Na internet Valeu Valeu Parabéns, né, cara Vamos ver Parado no balanço Está na pia Pene Vamos de palma aqui, ó O homem está trazendo a arte Está usando a arte É a luneta É a luneta É a luneta É a luneta Ela está, graças a Deus A unha nem joia Ó Este o gol de vende se topou Que lugar? Então ninguém pode entrar Primeiro Segundo 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 lugar Segundo lugar Segundo lugar Primeiro lugar, gente Foi escolhida A pipa Carpa Muito bonita Quem é o Carpeira? A gente vê o nome dele DM Pipa Turma do Martins São Gonçalo, é isso? Quem não vier Ele não caiu o presente Eu vou ficar então Eu vivo Ô, Jefferson Galera, deixa eu ver Cadê a pipa, Jefferson? Eu sei que todo mundo merece Agora a gente não tem Ó, Jefferson Vê no garoto Obrigado, irmão A pipa tá linda Todas Gente, todas as pipas Piva o Martins aí DM, galera É Deixa eu falar Um negócio aqui com vocês Deixa eu falar Uma parada aqui Com todos vocês agora Eu, às vezes Eu, às vezes Tenho a oportunidade Eu, às vezes Tenho a oportunidade De ir lá fora Representar o Brasil Ah, por quê? É porque eu sou Boa na pipa? Não Qualquer um de vocês O Osmar O Ari Dragões O Pinho O Alexandre A Turma do Martins Qualquer um de vocês Com esse trabalho Tem condição de representar o Brasil Eu só fui lá fora Porque foi uma questão de oportunidade Eu conheci uma pessoa E me indicou Só isso Mais nada E confesso a vocês Vou dizer para os pais Fazem o seu espírito Escute o que eu vou falar Atenção, seu papai Procura botar o seu filho Para fazer uma língua O fato de saber falar Uma língua estrangeira Ajuda muito Você ir lá para fora Porque não depende De botar uma pessoa Pagar uma pessoa Para ficar do teu lado Saber falar Inglês Ou espanhol É muito importante Isso também é essencial Ajuda muito Qualquer um desses caras aqui Falcão O Edson Todo mundo tem condição De representar o Brasil lá fora É só uma questão de Oportunidade Só isso Pera aí O que é tio Querida Tavio O que é tio Quem é que é pia Pera aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Silvia 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 Fala parceiro, estamos juntos, que Deus te abençoe você que está aqui Valeu, vai ficar indo Olha ali, olha lá É, agachou de bola aí